Tinelli, sábado agora, já são 17h35, agora eu vou almoçar, arroz, disco voador, feijão e farofa, isso aqui é a gororoba da guerra, é que nem Bolsonaro fala, agora eu vou comer a gororoba da guerra que nós estamos cansados, entendeu? Trabalhamos muito e aqui eu to aqui na La Pasta Grilo, cara que gente boa, comprei, pago depois, entendeu? Tá, papapá, e agora eu vou almoçar Tinelli, sábado 15h35, a vida é dura cara, mas é dura pra quem é mole, quem encara o problema segundo Vicente Falcone não tem dureza não, bicho tem meritocracia, entendeu Tinelli? A arte da guerra de Santos U